Após 14 anos acontece uma coisa horrível, que eu não quero imaginar como os pais com o susto que apanham. Tu apanhas uma bactéria, não é? Sim, eu de determinada altura ainda estava a estudar na escola em que a minha mãe dava aulas e apanhei uma bactéria que se chama Staphylococcus aureus, tem assim este nome esquisito, e que foi uma coisa que começou assim, muito ao de leve, uma dor aqui nestes músculos aqui de cima, na musculatura aqui do pescoço e tal, comecei a fazer febre. Às tantas começámos a ir ao médico para procurar o que é que poderia estar a acontecer e na altura eu lembro-me que todos os médicos em todos os hospitais a que fomos diziam que era uma distensão muscular. Ah, mas isso prolongou-se no tempo? Isso prolongou-se durante se calhar um mês em que eu continuei a fazer febre, febres cada vez mais altas e ali na última fase antes de ser internado no García D'Orta já estava mesmo, tinha que fazer banhos, fazia banhos todos os dias de água gelada para baixar a temperatura, porque já estava mesmo numa situação muito difícil. E sem diagnóstico? Sem diagnóstico ainda na altura e de tantas dores que eu tinha já andava assim meio torto, tanto que eu depois até fiquei aqui com uma situação aqui nestes ossos, fiquei com um osso mais cheio do que outro porque andei realmente muito tempo assim torto porque eu não conseguia endireitar-me. E afinal de contas era a tal bactéria? E afinal de contas era a tal bactéria, eles entrenaram-me no García D'Orta na altura em pediatria, eu lembro-me que foi mesmo ali no limite em que eu podia ainda entrar para a pediatria e ainda bem que assim foi, porque apanhei uma médica espetacular e uma equipa que... Estava-me já a paralisar, não é? Estava-me já a paralisar, já mal me conseguia mexer de dores, de dores. Não era porque não conseguia mesmo mexer, mas era porque se eu mexesse doia-me horrores. Lá fizeram testes, lá descobriram o que é que era e pronto. E aí quando descobriram é que tivemos assim, eu e a minha mãe, um momento que nos marcou aos dois bastante, nem eu nem ela, nos esquecemos disso nunca mais. Porque a médica na altura chamou-nos a uma sala, quando tinha o diagnóstico, e eu lembro-me dela dizer à minha mãe, Mãe, eu não sei se o seu filho vai sobreviver. Ai, que horror. E eu lembro-me que a minha mãe, coitadinha, eu hoje em dia sou pai e imagino o que é que isso possa ser para um pai. Ela entrou em prantes, não é? Mas eu lembro-me que na altura, para mim, foi um choque tão grande que eu fiquei sem reação. Nem reagia, ainda bem para mim, porque se calhar não sofri. Mas marcou-te. Não sofri tanto assim. É trauma, está lá. Mas está lá, é uma coisa que nunca se esquece. Dizerem-te que se calhar não vai sobreviver. Com 14 anos é uma coisa improvável, improvável. É horrível.